Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar nesta tarde, senhor presidente, do nosso querido Estado do Tocantins, do seu potencial turístico. Tocantins, que é uma mesopotânea, que está cercado pelo rio Araguaia do lado esquerdo e pelo rio Tocantins ao seu lado direito. Os rios mais bonitos do Brasil, senhor presidente, com praias lindas, pescarias, atividades em julho, é um dos maiores locais de turismo em água doce do Brasil, nosso querido Estado do Tocantins. Falo também do Jalapão, uma das regiões mais lindas do Brasil, ainda desconhecida por vários brasileiros. Falo do Cantão, a região do Cantão, as margens do rio Araguaia, uma região também muito bonita, de muitas matas, de muitos animais, de muitas florestas encantadoras. Falo também do Rio Azul, senhor presidente, o menor rio do mundo, localizado no município de Aurora, no sudeste do Tocantins. Falo também, senhor presidente, da cidade de Palmas, uma cidade linda, organizada, uma cidade que foi construída para ser a capital, parece Brasília, uma cidade hoje das mais belas do Brasil, cercada também pelo lago do Rio Tocantins, o lago do Lagiado. Falo também de Natividade, uma das cidades históricas do Estado do Tocantins, uma cidade centenária, criada ainda pelos escravos, que foi criada na época do garimpo. Portanto, senhoras e senhores deputados, convido-os a conhecer o Estado do Tocantins, a conhecer as suas queixueiras, as suas cidades históricas, o potencial turístico que existe no Estado do Tocantins. Aquele que conhecer Jarapão, jamais irá conhecer qualquer cidade da África, porque vai ver locais que não existem em local nenhum do Brasil, o fervedouro, onde você não consegue afundar nas suas águas. Falar do Jarapão é falar de um lugar mais bonito para o turismo brasileiro. Portanto, convido a todos os brasileiros para, nesse período de férias e do fim do ano, conhecer o nosso querido Estado do Tocantins.